Sejam muito bem-vindos ao Mário Massim, ele é youtuber e marketing de tal E o vídeo de hoje é mais um dos nossos projetos para o ano que vem, para monetizar o canal Se você é youtuber, se você assiste um monte de vídeos de pessoas igual a mim Que estão tentando passar para você como se crescer, como aumentar o número de visualizações Como eu posso monetizar, como eu posso crescer, crescer, crescer na plataforma Vou falar para vocês que nós temos que dar uma correção em muitas coisas para 2023 Inclusive em coisas que eu já ensinei lá em 2021, 2022, as coisas vão mudando Certamente o YouTube vai sempre modificando, isso aí é uma coisa que a gente sabe Toda hora o YouTube muda alguma coisa e ele mudou muito em 2021 para 2022 e vai mudar muito para 2023 E algumas coisas o YouTube já vem alertando há bastante tempo Então preste atenção porque muitos conselhos continuam sendo dados errados Muitas pessoas ainda estão no tempo de 2021 Ainda estão ensinando, eu vi vídeos essa semana e falei Eu não acredito, mas eu não vou chegar e falar qual é a pessoa E tal que de repente está começando também e ainda não tem a rapidez que hoje eu tenho Mas temos que saber botar na cabeça o seguinte, as coisas mudam O YouTube muda e para 2023 vai mudar muito E depois de muito tempo, roda a vinheta Botei para rodar a vinheta, fazia uns seis vídeos que eu vou rodar a vinheta só por um charminho Então vamos lá, o primeiro conselho que eu vou dar para vocês Quando eu falo assim, dar conselho, não é nada do achismo do Mário não, tá? É sempre que eu procurei saber cada vez mais Tags Problema das tags Muitos apaixonados ainda pelo YouTube Assim que tratam o canal com carinho, com muito amor, como eu trato Ainda gostam de usar as tags Mas o YouTube cada vez deixa mais claro que as tags não funcionam A não ser para encontrar erros ortográficos do seu canal Eu já dei exemplos Massine com S só Terminal Massine com E Massine em vez de Massine Semazine com dois E Porque também existe uma família vindo da Itália Com esses dois E Então a única coisa que serviria As tags são para isso Eu uso até 100 das tags O YouTube também diz que não adianta mais nada Simplesmente as tags para o YouTube É o único e exclusivamente Para encontrar as palavras erradas Ah, mas diz lá que tem uma pequena relevância Por isso eu ainda coloco Porque tem uma pequena relevância Mas para SEO Tudo que eu estou vendo Eu fiz uns vídeos sem tags nenhuma E não teve nenhuma alteração Até recoloquei as tags agora para o padrão Mas foram quatro vídeos seguidos Sem tags nenhuma E não teve nenhuma alteração Nem para levar meu vídeo mais para cima Ou mais para baixo Mas como eu tenho as tags padrão Do padrão de envio que eu já coloquei Eu deixo subir Então não perca tempo mais É um conselho que eu vou dar para vocês Fazendo tags do vídeo Quer colocar tags como eu gosto de colocar? Vai lá, deixa elas no padrão de envio E deixa rolar Porque às vezes a gente perde muito tempo Pesquisando tags Lá no rap de tags como eu vou Querendo saber Bom, se eu jogar essa palavra certa Essa errada O tempo que eu estou perdendo Com a tags Larga isso, meu filho Eu posso muito bem estar ganhando Em criar uma capa melhor Um título melhor Criar ideias para dentro do meu vídeo melhor Então o conselho que eu dou para 2023 Sobre as tags é Ou você deixa para lá Ou você faz umas Fixas no padrão de envio Fixas no canal Exatamente Com algum erro ortográfico Do nome do seu canal Algum erro ortográfico Em vez de youtuber You Com i Youtube Essas coisas Só para ser Achado segundo o youtube Mas eu vi que a relevância Para 2026 Vai ser basicamente zero Então agora vamos para o nosso segundo conselho Nossa, estou bonito aí Falando em conselho Antes da palavra indica Eu estou ficando pompudo Eu não ouvi o que ouvi Gostaram do pompudo, né? Mas antes do segundo conselho Eu vou falar para vocês O que interessa realmente Hoje, sempre E cada vez mais para o youtube É que você faça um vídeo bem feito Um vídeo de qualidade Que atraia algum tipo de público Qualquer que seja No nisso que seja E que esse público Veja seu vídeo E veja outro vídeo Logo após o seu Seja ele do seu canal Ou seja ele de outro canal Ou seja, fique na plataforma E caso ele saia Da plataforma Que ele volte Através de um vídeo seu Sim, por isso que o youtube Vai recomendar seu vídeo novo Para ele Porque se ele viu Um vídeo seu Com uma boa Margem do tempo O que o youtube vai fazer? Olha, vou indicar Porque ele ficou na plataforma E depois da Viu vídeo de outro Não Ele saiu da plataforma Mas viu o vídeo Tudo do Mario Então vou indicar Esse vídeo do Mario De novo Se esse espectador Voltar Para o youtube Direto para o seu canal Direto para um vídeo seu Para uma indicação do youtube Você cresce Dentro da plataforma O youtube vai olhando Saiu desse patamar aqui Se ele continuar fazendo isso Você vai subindo de patamar E assim é feita a distribuição Do youtube Agora sim Vamos para o segundo Conselho E quando eu estou falando De conselho Que eu estou dando É conselho bom Tem um monte de conselho ruim Que eu estou criticando agora Brincadeira Quem me acompanha Sabe que eu gosto de brincar Gosta de levar Todas as minhas informações E passar meu conteúdo Para vocês De forma descontraída Se você não sabe disso É porque não é inscrito no canal Aproveita o momento Se inscreva E ative o sininho E você que é inscrito Dê o like Tudo resolvido Vamos continuar É o SEO Nário Você está falando contra o SEO Não Calma Já falei vídeo sobre isso Volto a repetir Tem um vídeo Que eu vou deixar Aqui em cima Um card Do Joba Do Geli Essas coisas todas Sobre o SEO A modificação Que eu vi Nesses dois últimos anos De pandemia Principalmente Em relação ao SEO Porque o copyright O SEO Muita gente Se especializou nisso Muita gente aprendeu A fazer o SEO Então hoje a disputa Ficou muito grande E hoje eu não vejo Tanta relevância No SEO A não ser Que ele descubra A palavra-chave Aí podemos voltar Lá no rapid tags Aquele programinha Aquele sitezinho Desculpe Que eu pegava As minhas tags Eu posso usar ele Para pegar A palavra-chave Hoje junto com o Keyword Que é a extensão Que eu tenho No meu YouTube Para pegar a palavra-chave A palavra-chave Vai ter ainda Muita relevância Muita importância No título Na capa E nós vamos falar De título e capa Cada vez mais hoje Vai ser Eu acho que Mais fundamental Ainda para o ano que vem E é tudo Englobado Dentro de um SEO Mas a pesquisa Hoje do YouTube Já não está sendo Tão relevante A distribuição É uma recomendação Para ser mais preciso A recomendação do YouTube Antes nós tínhamos que fazer Um big Do esforço de SEO Que eu falo Juntando com as tags Era tudo um conjunto O SEO é um conjunto É capa É título É descrição Era até Era até Também vou falar Era até Renomear arquivo E ainda vou falar Disso hoje também Então o que eu Penso Daqui para 2023 Vamos continuar Sendo importante É assim Mas a importância Da capa E o título Na descrição Vai ser muito maior Do que qualquer coisa E mais importante Do que você Ranquear hoje Através de pesquisas No Google E no YouTube Porque Volto a falar Muita gente Nesse período Deu uma parada Teve como estudar mais isso Então o nível Dessa disputa Foi muito lá em cima Isso equivaleu E quando isso equivale Em cima Ou embaixo A distribuição Não tem como Um sobressair Sobre o outro Acaba ficando tudo igual A distribuição Acaba ficando igual E a recomendação Do YouTube Acaba ficando igual Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então como eu falei Eu acredito Que você tem que começar A mudar um pouco a cabeça E não trabalhar tanto Em função do tráfico De pesquisa Eu já pedi Para você largar a tag Vai largando certas coisas E se concentrando Mais no principal Você vai ter que se concentrar Em fazer vídeos Fazer capas Fazer tiros Que você olhasse Para aquele A hora que aparecesse Na recomendação do YouTube Que você olhasse Para aquilo ali E falasse Poxa Eu clicaria Eu clicaria nessa capa E logo depois Que é assim É capa e título Muito bom Só na capa Eu por exemplo Vou muito mais na capa Do que no título E quando é que Fica o pau da vida E sai o mesmo Com menos de um minuto Já sai do vídeo Para dar baixa retenção Então Eu olho assim Para a capa Aí depois Você vai olhar Para o título Pô É que título Interessante Principalmente Esse título Completando a capa Ele está falando Aqui em monetização Tem a palavra Monetização na capa Tem a palavra Monetização no vídeo Tem a palavra Liberdade na capa Tem a palavra Liberdade no vídeo No título Tem a palavra X na capa X no vídeo Lembra que eu falei Que a palavra X na minha concepção A partir de agora Vai ter que estar sempre No título E na capa Então eu acredito Que para em 2026 Seja muito melhor Você se concentrar Em fazer coisas Que você clicaria Você vai ter que analisar Fazer um laboratório Como se chama Na faculdade Fazer um laboratório Vendo outros vídeos Laboratório Dos seus concorrentes Laboratório Olhando a capa deles Olhando os thumbnails deles E olhando os títulos Poxa Nesse eu clicaria Então eu vou tentar Fazer O meu vídeo Tenha uma capa igual a essa Vou tentar fazer Que meu vídeo Tenha um título igual a esse Tanto faz o nicho Se as cores da capa Te agradar Você traz Se as palavras Te agradar Você vai ter que Fazer o seu nicho Principalmente Você vai estar vendo Os seus concorrentes Já do seu nicho A maioria Você vai ver O seu nicho Você pode fazer Como eu sempre falei Eu vejo sempre 3 vídeos Por dias de um nicho Que não tem nada a ver com o meu Mas eu vejo 3 dias Hoje eu procuro ver vídeos Cada vez mais curtos Mas 3 que não tem nada a ver Com o meu Só para eu ter ideias Então eu volto a dizer Esquece um pouco A pesquisa no YouTube Pensa mais No que você faria Como você reagiria A uma capa E um título Para você clicar E você comece a fazer Exatamente isso Para a pessoa Que está lá O espectador Ter a mesma vontade De clicar E ver o título Igual a você Eu tenho certeza Que com isso Os seus números Se sairão muito menores Números, né? YouTube Analytics Números E eu tenho certeza Que você vai crescer Com isso Se você passar Com essa mentalidade Daqui para frente Então vamos ao próximo Conselho Esse outro conselho Vai ser rapidinho Eu utilizei muito Inclusive eu faço Dentro do meu curso Eu ensino a fazer isso Porque eu ensino tudo Tanto no curso Como aqui no canal Tudo que um dia Foi passado para esse outro YouTube eu ensino Que é renomear seu arquivo Renomear sua thumb e-mail Colocar dentro do seu arquivo E dentro da sua thumb e-mail Palavras chaves Tem aquele trabalhão De ficar enchida De palavras chaves Para vocês entenderem Muito de repente Estão perguntando O que é arquivo Como assim Como renomear Como colocar a palavra chave Dentro de uma thumb e-mail Nós temos dentro Tanto do arquivo Quando a gente cria um vídeo Com uma thumb e-mail Nós temos lá Clando com o botão direito Há uma propriedade Que aí você pode mexer Nisso tudo Você pode botar Palavras chaves Dentro do arquivo Do seu vídeo E dentro do arquivo De qualquer imagem Você tem um arquivo YouTube Não só Por de tanto eu ler Mas às vezes A diretriz É tantas diretrizes É tantas regrinhas Do YouTube Que confunde a gente E a overdose de informação Eu fiz uma consulta Ao próprio YouTube Fiz uma consulta Semana retrasada Se eu não me engano Eu falei Olha Eu sei que isso aqui Não funciona há muito tempo Muita gente diz que não funciona Mas eu queria ouvir De vocês Realmente Não tem fundamento nenhum Não tem fundamento nenhum O que é o arquivo? Quando você sobe um vídeo Para o YouTube Você está aqui Subiu o vídeo O vídeo fica normalmente Aqui da nossa visão Do lado direito Aqui o título A gente começa a preencher o título Descrição Do lado esquerdo E embaixo do vídeo Está o nome do arquivo Você botou lá Vídeo 123 Camisa vermelha Por exemplo Ele vai subir com esse nome Muita gente Eu fazia isso Eu ia lá E mudava esse nome Antes de eu subir o vídeo E botava Monetização Em uma semana Porque ia ser relativo Ao meu título Em relação ao meu vídeo E fazia isso também Dentro das thumb e-mails Ele subiria com Um corpo interno Feito O YouTube falou Que não existe nada disso Quando chega Qualquer arquivo no YouTube Passa a ser a codificação dele Ele não entende Que está o Mario lá De camisa vermelha O nome camisa vermelha Ou a thumb e-mail Eu botei várias tags O YouTube não Lê nada disso É totalmente ignorado E cria uma nova codificação A partir dali Então É perder tempo E era muito tempo que se perdia Eu perdi há muito tempo mesmo Mas como eu falo Tudo que se passou Um dia foi ensinado As coisas vão mudando E a gente volta aqui Para ir acertando as arestas Então vamos para o próximo conselho Beleza A gente próximo É em relação A quantidade de vídeos Inclusive Dois vídeos anteriores Eu falei que o YouTube Falou Que independente Da quantidade de vídeos Não aumenta ou diminui Sua visualização O que depende De aumentar Sua visualização É um vídeo ser muito bom E aquele vídeo Ter muitas visualizações E o YouTube indicar outros vídeos Semelhantes Para os seus espectadores Então a quantidade De vídeos que você produz Não melhora Sua visualização Segundo o YouTube O YouTube também falou Que tem muita preocupação Com esse excesso De criação de vídeos Que a pessoa se mata Por causa da cima de Mornaldus Isso é um ponto Esse conselho Vai ser dividido Em várias etapas Quando a gente começa Nossos vídeos são ruins Como você está falando Que eu sou ruim Quando a gente começa Nossos vídeos são ruins Comparados com os vídeos de hoje Vamos dizer assim então A menos que você já venha Seja um cineasta E venha para cá Ou já seja um artista E venha Já venha com uma equipe Aí tudo bem Mas não vamos falar De pessoas normais Igual a gente Bonitinhos Mas normais Quando a gente começa A gente tem dificuldade A gente não sabe editar A gente não sabe iluminar ainda A gente tem problemas de áudio A gente esquece o microfone A gente não faz checklist Outro conselho que eu dou É sempre fazer um checklist Eu até hoje Eu tenho checklist Até hoje Vira e mexe Eu comento uma rata Esqueço alguma coisa Então qual é o ideal É fazer 50 100 150 200 vídeos Então como eu falei Em várias partes Eu aconselho a fazer Bastante vídeo Não fazer um por dia No início Por que? Para você poder Aprender a editar Para você poder Aprender a iluminar Para exatamente isso Cada vez que você vai Fazendo as coisas A gente vai aprendendo Aquele dia a dia A experiência Vai nos ensinando Então eu não sou contra Fazer bastantes vídeos Eu sou contra Exageros de vídeo E achar que O exageros de vídeo Vai resolver o seu problema Por que também Vai resolver o seu problema? Porque quando você estiver Com 50 70 80 100 300 vídeos Você vai estar Editando bem Iluminando bem E isso vai estar Não é possível Entendeu? Então você dali em diante Você está apto A ter vídeos bons Como eu falei De iluminação De edição Então você já É um editor de vídeo Beleza Mas é o editor de vídeo Que você quer ser? Ou você quer ser Um bom youtuber? Ou você quer ter o canal? Então vamos para a terceira parte Volto a repetir Primeira parte Cuidado com o exagero Que não funciona Segunda parte Tem que fazer Para você aprender a editar Se você for o seu editor Por isso tem que fazer a quantidade E a parte mais importante Para você não ser só O editor de vídeo Você ter um canal bem feito É você prestar atenção Na reciprocidade do seu vídeo É você prestar atenção Qual o público Que o seu vídeo agrada É você prestar atenção Nos comentários Dos seus vídeos Agora é prestar atenção No analytics Na retenção Na taxa de clique É prestar atenção Nos números Que a estatística do YouTube Te dá Conta-se de falar Muita gente não vai Não conhece o analytics do YouTube É uma fonte de informação Danada Ali vai te dizer Qual o seu vídeo Está performando bem Qual a capa Que foi mais clicada Qual o vídeo Que a pessoa Que acabou de ver Seu vídeo Também vê Qual o canal Que o inscrito Que acabou De entrar para você Também vê Para você ir lá E dar uma olhada Se ele vê aquele vídeo Eu faço semelhante Ou não Qual o vídeo Que ele viu Então Se você não prestar atenção No seu canal Você vai ser Um excelente editor de vídeo Vai ter síndrome de burro Porque vai fazer vídeo Para caramba Não vai ter views Então Quando eu chego Quando eu falo Que eu estou modificando O conselho Qual era o conselho Faça vídeo Faça vídeo YouTube gosta de vídeo Eu já falei isso muitas vezes YouTube é uma plataforma de vídeo Então ela quer vídeo E isso você tem que Dar vídeo para ela Mas você não pode Porque não adianta Você ficar exagerando De vídeo Sem ter Uma resposta Dos seus espectadores Sem ter uma resposta Na sua audiência E sem você entender Essa resposta É mesmo E quando você entender Essa resposta Você vai fazer vídeos Exatamente O que seu espectador quer E aí você vai ver A quantidade De visualizações aumentando Você vai ver A quantidade de inscritos aumentando Você vai ver A evolução Do seu canal Numa forma Não vou dizer redonda Eu gosto de falar Uma forma retangular Porque o YouTube É meio retangular Agora está arredondadinho Nas pontes Eu sempre brinco Que eu gosto De uma forma retangular Tu vai ver O seu canal crescer De uma forma retangular Então Pensa bem Na hora Que você estiver Fazendo o vídeo Porque agora Vai vir mais Num complemento Disso que eu estou falando Como fazer Esse vídeo Ideal Para a resposta Dos seus Espectadores Vamos ao próximo conselho Esse próximo conselho Eu já dei várias vezes Eu já vim falando Isso há mais de ano Como eu trabalho Como eu aprendi A trabalhar isso Foi até através Do curso do Gelli Que ele colocou Isso na minha cabeça Esses lá para cá Eu nunca mais Deixei de fazer E meus vídeos Evoluíram muito É público notório Quando eu falo assim Quando eu me auto elogio É porque eu aprendi Alguma coisa Coloquei em prática E deu certo Na verdade Não é um auto elogio É mostrando Que o que está colocando Em prática Está dando certo E é você Não fazer o vídeo Para depois Você fazer a capa E o título Mas como é que Eu vou fazer a capa E o título Sem saber O que eu falei No vídeo É simples Pense qual O vídeo Que você gostaria de fazer Ele fica aqui Aí você vai criar a capa Você criou a capa Automaticamente Você vai criar o título Capa e o título Elas são importantes Para o clique A gente já sabe disso É cansado de falar Vai ser fundamental Cada vez mais Para 2023 Por que Mais uma vez Eu falo de short Porque o short Não tem capa E não tem título Tem título Mas ninguém vê título De short E o short Não tem capa Ele vai concorrer Com o vídeo Curto Rápido Normalmente Objetivo Ou de dancinha Ou de coisas Engraçadas E não vai ter trabalho Nenhum de capa e título Que não vai ter O trabalho De parar Para elaborar Uma capa e o título Como eu estou acabando E falar com vocês Se você conseguir Fazer só a capa Primeiro E o seu título Vou botar eles juntos Não vou botar assim Um primeiro e um segundo Agora não Tem a palavra-chave Volto a dizer na capa E a mesma palavra-chave Tem no título E lembrando que O início do seu título A primeira linha Do seu título É de fundamental importância É de fundamental Por que? Porque aparece no celular É a linha que normalmente A gente vê Quando o YouTube Nos indica alguma coisa Então lembre-se sempre A primeira linha Do seu título Será o seu título Para todos os lugares Celular, tablet Computador, televisão A primeira linha Lógico que na televisão Vai aparecer até a descrição No computador também A gente consegue ver Uma, duas E até o início da descrição Mas tem que botar isso na cabeça Então quando você consegue Elaborar o seu título E a sua capa Está pronto É daqui que eu vou fazer o vídeo Depois você pode mudar Até uma palavra Mudar uma cor Ok Mas é daqui que eu vou fazer o seu vídeo Isso feito Você vai ver Como vai ser fácil Fazer o seu vídeo E como vai ser fácil Você desenvolver As palavras principais Que você botou no título Você botou Na capa Inclusive na descrição Durante o vídeo E evita completamente O risco de um clickbait Que alguém saia Como eu falei a você Quando me engano Eu saio muito rápido E tem que sair Eu aconselho você Sempre sair Falou na capa Começou o vídeo Dizendo o que vai falar Lá no final Ok, fica Espera Mas clickbait Saia fora E você Com o título E a capa pronta E você começa a fazer o vídeo Não vai ter como você Cair no clickbait Mesmo que você faça Aquele clickbait Que eu falo que é válido Né? Clickbait de curiosidade Por quê? Você já sabe que logo no início Você vai ter que fazer uma referência A capa e o título Para não virar clickbait Para não ser abandonado E outra coisa A nossa mente É uma coisa assim maravilhosa Que todo mundo estuda Mas ninguém vai saber nunca como é Ninguém vai saber como é A minha cabeça ou a sua Mas a nossa mente Ela funciona assim Quando a gente tem alguma coisa definida A evolução é muito mais rápida Do que você evoluir Para definir no final Vamos para o próximo conselho E esse próximo e último conselho Não é um conselho de estudo Do YouTube Não É esse conselho do Mário Que vem acompanhando a evolução Não só do próprio canal Como de vários canais Que é você caprichar Eu adoro falar essa palavra Capricho Mas ela é fundamental É agregar valor Acabamos de falar De título Falamos de SEO Falamos de tags Falamos do que passou Do que inclusive Eu ensinei no passado Mas hoje Aí você vai falar Ensinou errado não Ensinou errado Se eu estivesse ensinando errado hoje Hoje é errado Mas quando a gente ensina Dois anos atrás Do vídeo está dois anos atrás Ele funcionava naquela época Cabe a gente a tirar esse vídeo Eu tiro o vídeo São vídeos que acabaram Não tem mais funcionalidade Então o conselho que eu tento É caprichar na capa O contraste Do branco com preto Do amarelo com preto Do azul com branco Vermelho com branco Você fazer um contraste Na capa Para ficar bem visível O título Da capa Para ficar bem gorduchinha Letras gorduchas Não bota a letra desenhada Se puder botar A sua fisionomia Cada vez mais Os canais dark estão crescendo E as pessoas Não aparecem Nas capas Cada vez mais Para 2023 Quem aparecer nas capas Vai ter mais chances De crescer Um velho ditado Que pessoas Gostam de pessoas E é verdade Pessoas gostam Até do pica-pau Se você botar lá O pica-pau Botar o frediflista As pessoas vão gostar Mas se você puder Estar de frente Para o seu canal Cada vez mais Você traz autoridade Na que eles chamam Eu chamo de confiabilidade Essas coisas todas Esses detalhes todos Fazem parte do capricho O capricho Ele leva A qualidade A qualidade Leva agregar valor Agregar valor Leva seu vídeo a crescer Ao seu público Ao seu espectador Está satisfeito Está vendo o que você está fazendo aqui Com amor e com carinho Como eu faço E mais uma vez Eu vou deixar aqui para vocês Agora vai ser persistente Essa playlist Que eu criei Eu separei os vídeos Monetização 2023 É a playlist Super importante Para quem quer monetizar No primeiro mês de 2023 Porque está sendo Uma sessão de vídeos Para esse objetivo Monetizar o seu canal Em 2023 Ou no caso Quem já tem monetizado Como eu Crescer e ganhar Muito mais inscritos E falar nisso Quando você estiver vendo Esse vídeo Eu acho que eu já cheguei A 7 mil Parabéns para mim Parabéns para todos nós Muito obrigado Por ter chegado A 7 mil inscritos E se você for comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Tchau